O Fala Carlão desta noite, hoje é o terceiro Fala Carlão desse dia 10 de junho. Nós tomamos café da manhã lá em Curitiba, no Paraná, almoçamos em Lages, já no estado de Santa Catarina e concluímos nossa noite em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E para falar em concluir a noite, nada melhor que um belíssimo jantar. E foi isso que nós tivemos hoje aqui em Porto Alegre. Na Casa do Marquês. A Casa do Marquês é uma cantina tradicional aqui, já foi considerada a melhor cantina, a melhor galeta aqui de Porto Alegre. E ser o melhor galeta de Porto Alegre não é pouca coisa, porque é uma tradição aqui na cidade, o galeta. Lindo, não é? Se você vier em Porto Alegre, não deixe de vir aqui jantar no bairro Higienópolis, na rua Marquês do Pombal, 1814, na Casa do Marquês. Olha, eu vou jantar, eu convido vocês para quando vierem a Porto Alegre, não deixem de comparecer aqui. O Fala Carlão de hoje fica por aqui.